Aqui na UFJ envolvemos os alunos da computação na construção de kits robóticos de baixo custo para serem usados futuramente nas escolas, no ensino básico, fundamental e médio. Os projetos começam na teoria, no quadro mesmo, e os alunos podem aplicar os conceitos que aprenderam no curso e também expandi-los com outros assuntos necessários. Treinam também o trabalho em equipe, uma competência muito importante. Um dos projetos criados no grupo de robótica foi a Corrida da Matemática. É um carrinho pilotado através do smartphone. O aluno tem que resolver de cabeça operações de adição ou subtração, que são apresentadas na tela do celular e quando ele acerta, o carrinho vai para frente. Quando erra, vai para trás. A brincadeira vira competição. Duas pessoas por vez. E mesmo alunos do ensino médio têm dificuldade de acertar as contas devido à pressão e emoção do momento. É o trabalho sob pressão, uma habilidade muito necessária no mercado de trabalho, mas difícil de ser ensinada de outra forma que não a prática. Sem dúvida. Você não está fechando ideia de trabalho, né? Não. Dá, tá. Porque eu quero ganhar isso. Uh, eu quero jogar isso de novo, gente. Na UFJ, eu na minha idade dá para fazer isso. Vai fazer no curso. Vai fazer a computação. Outro projeto desenvolvido foi o braço robótico. Fabricamos um gamepad, este controle, todo em 3D, inclusive desenvolvendo a placa de circuito impresso. E o software para operar tanto via ondas de rádio quanto via cabo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Este ano, começamos a firmar parcerias com algumas escolas municipais para testar e validar os protótipos. Você também pode trazer seus alunos para conhecer os kits e se encantar com o mundo da computação e da robótica nas feiras e eventos promovidos pela Universidade.